a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cursos, subsecretária e assessoria técnica legislativa da Secretaria da Casa Civil de Relações Cionais, publicado no Diário Legislativo 31 de 8 de 2017, que encaminha o ofício da CEPLAG, que informa sobre a alocação de recursos na área de saneamento básico de 2015-2017. O ofício dos senhores Pedro Luiz Junqueira e Daniel Zeviato, respectivamente, presidente e primeiro-secretário da Associação dos Moradores do Bairro Alcaú, do município de Caldas, publicado no Diário Legislativo de 7 de 9 de 2017, que até as considerações a respeito da audiência realizada no dia 32 de 2017, para debater a extração do granito no Santuário Ecológico da Pedra Branca, localizada em Pocinhos do Rio Verde, no referido município. Nota-tec das senhoras Camila Silva Nicasso e Amanda Naves Drummond, respectivamente, coordenador e orientador da Clínica de Direitos Humanos e Visões de Ciências Judiciárias da FMG, que encaminharam análises sobre o Projeto de Lei 3695-2006, Iniciativa Popular, que está anexado ao Projeto de Lei 3676-2006, que dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens do Estado. A presidência acusa o recebimento dos Projetos de Lei 757-2015, 3983 e 4255-2017, em turno único, para os quais avoquei a relatoria. Segunda parte da ordem do dia. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 757-2015, de turno único, que altera a Lei 17727-13 de agosto de 2018, de autoria do deputado sargento Rodrigues e relatoria do deputado Gleicon Franco. Nesse momento, eu passo a condição dos trabalhos para que eu apresente um requerimento sobre esse projeto, o qual eu sou relator ao deputado, vice-presidente do deputado Tiago Cota. Com a palavra, o deputado Gleicon Franco. Senhor presidente, nós vamos apresentar o requerimento, pedindo diligência desse projeto, nos seguintes teores. Esse deputado subscreve, na condição de relator do projeto 757-2015, de autoria do deputado sargento Rodrigues, que altera a Lei 17727-2008, a qual dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais sobre a denominação de Bolsa Virgem. Requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que essa proposição seja abaixada em diligência ao EF para que opine sobre a alteração proposta pelo projeto. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Em votação, permaneço como se encontram, aprovado. Retorno à presidência dessa comissão, nosso presidente, o deputado Gleicon Franco. Obrigado, deputado Tiago Cota. Passamos à segunda fase, que concede à discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3928-2016, em turno único, que declara utilidade pública à sociedade ornitológica e tricordiana, com sede no município de três corações, de autoria do deputado Fábio Xerém e de relatoria do deputado Dilson Mello. Aparecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Passa-se em votação. Deputado Tiago Cota, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputada Marília Campos. Com relator, presidente. Projeto de Lei nº 3928-2016, em turno único. Passamos a discutir e votar o Projeto de Lei nº 3983, de 2017, em turno único, que declara de utilidade pública à ONG SOS Bichinho, conselho do município de Pará de Minas, de autoria do deputado Noraldino Júnior, do relator, deputado Glaicon Franco. A situação também é parecer pela aprovação. Como vota o projeto, o deputado Tiago Cota. Pela aprovação, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputada Marília Campos. Com relator, presidente. Projeto aprovado, em turno único. Projeto de Lei nº 4141-2017, em turno único, que declara de utilidade pública à Associação Protetora dos Animais, de Eloy Mendes, conselho do município de Eloy Mendes, de autoria do deputado Ulisses Gomes. O relator é o deputado Dilson Mello. E a situação é pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputada Marília Campos. Com relator, presidente. Aprovado o projeto 4141-2017, em turno único. Projeto de Lei nº 4255-2017, em turno único, que declara de utilidade pública à Associação de Proteção e Repreensão a Crimes contra Animais, conselho do município de Bueno, Brandão, de autoria do deputado Noraldino Júnior, O relator é o deputado Gleicon Franco. E a situação também é pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputada Marília Campos. Com relator, presidente. Deputado Gleicon Franco, vota sim. Projeto aprovado em primeiro turno, em turno único, melhor dizendo. Projeto de Lei nº 4283-2017, de autoria do deputado Urval Ângelo, em turno único, que declara de utilidade pública o grupo Dispersores, concede no município de Brasópolis. O relator da matéria, deputado Dilson Mello, opinou pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Não havendo o que discutir, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei, pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota o deputado Tiago Cota? Voto sim, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação, com a emenda nº 1. Deputada Marília Campos. Com relator, presidente. Deputado Gleicon Franco, vota sim. Aprovado o projeto 4283-2017, salvo emenda. Agora nós vamos passar à votação da emenda. Como vota o deputado, em discussão... Passamos, então, à votação. Em votação, como vota o deputado Tiago Cota, a emenda ao projeto de lei 4283. Voto sim, presidente. Deputado Dilson Mello. Pela aprovação. Deputado Marília Campos. Pela aprovação. Deputado Gleicon Franco, pela aprovação. Aprovado a emenda nº 1 ao projeto de lei 4283-2017. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Não havendo requerimento para ser apreciado, indago a senhora deputada e aos senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, a presidência... Encerra a reunião, presidente. Com a palavra do deputado Dilson. A matéria, eu não tenho, mas gostaria de fazer aqui uma colocação. Na semana última dessa comissão, tive a oportunidade de presidir os trabalhos no que se referia a uma discussão sobre a extração de granito na cidade de Caldas. Eu quero dizer que, lamentavelmente, não foi uma reunião muito produtiva. Tem aqui uma carta enviada pelo prefeito, a Câmara Municipal e todos que nela compõem, numa moção de repúdio, que eu quero passar uma cópia a essa presidência, pelo fato de que não foram ouvidas as duas partes para apresentar o contraditório, portanto, não se pode tirar nada de útil dessa comissão. Na verdade, a convocação da discussão, ou da audiência pública, era para discutir a extração de minério, mas ela tinha como pano de fundo, era uma mudança de APA, em que os propositores queriam, e assim foi a discussão de toda a reunião, mudança de APA, que hoje está sob a proteção da Prefeitura Municipal e do Ministério Público daquela cidade, passando-a para o Estado. Logicamente que o tema não foi abordado em sua profundidade, porque, como eu disse, foi unilateral a convocação, uma vez que foi feita pelo deputado Rogério Correia, e aqui apresentou, na verdade, foi uma bela peça de teatro, um ato que não se construiu nada nessa comissão, porque as pessoas que compunham a mesa e que poderiam enriquecer o debate não compareceram, aliás, os que compunham a mesa compareceram, mas as autoridades que poderiam enriquecer o debate não vieram, consequentemente, não teve nenhum relato que pudesse constituir como base ou meta para que essa comissão pudesse trabalhar. Assim sendo, nós devemos nos precaver, para as próximas audiências públicas, em que toda a discussão feita nessa comissão seja ouvida dos dois lados, porque senão nós vamos ficar perdendo um tempo precioso dessa comissão, deixando de fazer um palco de teatro nessa casa, na Assembleia, e não se construindo nada de útil. Lógico que eu tinha colocações a fazer, porque o Estado hoje tem mais dificuldade na manutenção de APA do que o próprio município. O município tem verba própria, tem fiscais, tem um conselho, e o Estado, lamentavelmente, não tem cumprido as suas obrigações, e, diga-se de passagem, o número de fiscais para essa meta e esse trabalho é insignificante. Tanto que tem sido objeto de discussão nessa comissão, as APAs que estão sendo invadidas, mal direcionadas, etc., etc., por parte de todos nós, tanto da situação como da oposição. Então, eu quero deixar aqui uma cópia dessa moção de repúdio da Prefeitura, da Câmara Municipal de Caldas, em que ela não foi convocada, ela não foi convidada, ela não sabia de nada, e aqui vieram somente os convidados que interessavam no momento, pagos, não sei por quem, de ônibus, pessoas talvez não tivessem condições de debater o tema, mas de apresentar uma confusão miserável para que os trabalhos não tivessem nenhum proveito. Então, eu quero deixar essa carta, essa cópia, para que a gente tome as precauções necessárias e nós não percamos tempo e nem sejamos o culpado de más condições daqui para frente, tanto por parte do Estado como por parte do município, principalmente no que se refere ao meio ambiente. O promotor da região que aqui chegou, deslocou de Lavras até aqui, não falou uma vírgula sequer de nada, logicamente, por falta de matéria, por falta de informações, por falta do que se veio, na verdade, discutir nessa reunião. Quero lamentar, presidir com muito tumulto a última reunião e, lamentavelmente, nada de proveitoso. É só o que eu tinha relacionado. Deputado Dilso, esse documento vai ficar registrado na comissão. A consultoria está me passando que a audiência foi solicitada pelo deputado Rogério Correia e a incumbência de ter zarado os convites seria da sua consultoria técnica. Mas, como era uma audiência pública, tem a parte do debate e que as pessoas que quisessem ter participado com certeza poderiam estar presentes. Mas é importante que tomemos esse cuidado, eu tenho certeza, que, quando as audiências forem solicitadas pelos membros dessa comissão e eu estiver presidindo, você pode ter certeza que você sabe que é praxe dessa casa, em especial dessa comissão, convidar e ouvir todos os dois lados. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Cumprimentar o deputado Dizão Melo e também endossando as palavras, suas palavras, presidente Gleickon. Apenas para reforçar essa questão de a gente ter sempre o contraditório se posicionando nas nossas audiências e reforçando a necessidade de promovermos a audiência pública sobre a extração de minério na cidade de Conceição do Mato Dentro. Porque é sabido que nessa casa houve uma audiência pública em uma outra comissão, onde só também foi ouvido uma parte, não teve o contraditório. E, como essa comissão recebeu os requerimentos para dar os encaminhamentos do debate, e nós não aprovamos, e, posteriormente, nós colocamos a necessidade de fazermos o debate aqui, ouvindo todas as partes, eu reforço mais uma vez, senhor presidente, o empenho dessa comissão para que a gente agende a nossa audiência pública de Conceição do Mato Dentro, uma vez que o tema é de importância para o Estado de Minas Gerais, as questões não só da extração, mas do impacto que traz na cidade, em toda a região. Então, é muito importante que a gente promova essa audiência pública para termos a oportunidade de que, nessa casa, a gente ouça os dois lados. Obrigada. Com certeza. Deputada Manília Campos, nós vamos pedir a consultoria da casa para que a gente possa dar brevidade a essa solicitação, que a gente, o mais breve possível, dentro das agendas, a gente abra um espaço para que a gente possa marcar essa audiência pública. Não havendo mais quem queira se manifestar, nós passamos ao encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, eles vão me fazer uma discussão, Obrigado.